Olá amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste aqui pelo canal 3 da NET, o canal plural de São José dos Campos. Nós estamos começando mais um programa Brasil Consciência, revisitando na data de hoje um assunto que nós já mostramos aqui no nosso programa. Nós vamos falar sobre o protótipo brasileiro de velocidade hipersônica que está sendo desenvolvido pelo IEAV, um instituto de estudos avançados aqui de São José dos Campos, mas um instituto que pertence à aeronáutica. Para falar sobre este trabalho, nós temos aqui conosco o Coronel Lester de Abreu Faria, Coronel Aviador, que vai nos dar mais detalhes sobre todo esse projeto ao longo do programa. Notícia quente para quem acompanha informações sobre as atividades da defesa brasileira. O Brasil está prestes a assinar um convênio internacional para o desenvolvimento de um protótipo em velocidade hipersônica. Nós estamos falando do protótipo europeu, o ExaFly, que está em desenvolvimento com previsão de lançamento nos próximos dois anos de um primeiro protótipo. E no programa de hoje a gente vai saber mais detalhes sobre esse convênio. Acompanhe no VT. O projeto ExaFly é um projeto internacional, o próprio nome dele fala, ExaFly International. E ele é um projeto capitaneado pela ESA, que é a Agência Espacial Europeia. Ele tem por finalidade demonstrar a capacidade de se manobrar um veículo hipersônico, ou seja, voando a oito vezes a velocidade de som na atmosfera terrestre. Atualmente o projeto é composto por três consórcios. O consórcio da Comunidade Europeia, o consórcio da Federação Russa e o consórcio australiano. E o quarto consórcio ao entrar será o consórcio brasileiro, capitaneado pela Agência Espacial Brasileira. E que nós estamos, digamos assim, nas últimas negociações que tornarão a participação brasileira oficial. Como ele vai ser lançado muito alto, em torno de 80, 90 quilômetros, a atmosfera lá é muito rarefeita. Então, superfícies de comando de aeronaves, por exemplo, flaps, ailerons, lemes, eles não têm efeito nenhum. Então, ele tem um módulo que ajuda ele a manobrar. Esse módulo possui jatos de gás frio, que enquanto ele estiver caindo e acelerando até a atmosfera sensível, que é em torno de 30 quilômetros, esse módulo vai estar ajudando nessa manobra. Ele se separa e aí, então, ele já vai estar na atmosfera sensível e vai realizar as manobras, demonstrando a capacidade de se controlar um veículo voando a oito vezes a velocidade do som. Então, isso é um desafio bastante grande. E para que esse experimento seja realizado, ele precisa ser acoplado a um veículo lançador, protegido por uma coifa, como essa daqui, e propelido utilizando um foguete brasileiro, o VS-50, que constitui uma das contrapartidas brasileiras. A outra contrapartida é a própria campanha. O veículo vai ser lançado de Alcântara, no Maranhão, em 2021. O que nós vamos ter de volta desse projeto vai ser o acesso total à construção do veículo, à fabricação do veículo, ao projeto do veículo. E, além disso, nós vamos ter acesso também à campanha, porque a campanha de lançamento será feita aqui no Brasil, e aos dados de voo. Então, todas essas informações que nós estamos, que estaremos obtendo, não é? Elas serão, de certa forma, incorporadas no projeto do 14X. O 14X é um projeto totalmente independente. O que nós estamos fazendo é aproveitando a oportunidade, não é? De incorporar os conhecimentos de um experimento que vai acontecer, não é? No nosso projeto. Da mesma maneira do ExaFly, nós também temos que ser capazes de manobrar esse veículo, porque ele vai ser, o experimento vai ser muito parecido. Ele vai ser lançado de uma grande altitude, em torno de 80, 90 quilômetros. Ele vai acelerar, não é? Ele vai ter que ser controlado, porque ele tem que ter uma trajetória bem conhecida. E, quando chegar em torno de 30 quilômetros, ele vai ter que realizar manobras, quando o motor também vai ser aceso. Então, enquanto ele estiver onde não tem pouco ar, não tem sentido acender o motor, eu não vou conseguir queimar o combustível, que é o hidrogênio. Então, quando ele entrar na atmosfera sensível, ele vai ter que ser capaz de manobrar e, ao mesmo tempo, acender o motor. Então, o desafio do 14X, obviamente, é maior do que o do ExaFly. Mas a parte de guiamento, navegação e controle são comuns aos dois. E é isso que nós pretendemos, principalmente, aprender no ExaFly. Muito bem, gente. Projeto Internacional, são vários consórcios envolvidos e, agora, ao que tudo indica, o Brasil passará a fazer parte. Vamos saber dos detalhes aqui com o Coronel Lester. Coronel, primeiro, agradecer a sua participação aqui no programa e saber qual é a possibilidade. A gente já ouviu tantos convênios, tantos outros, né? A gente sabe que não é parte da sua unidade. Mas o telespectador em casa já viu convênio com a Ucrânia, convênio para lançar outros foguetes e isso não deu certo. Qual que é a garantia que a gente tem que, dessa vez, nós vamos participar de um projeto que vai lançar esse protótipo nos próximos dois anos? Ok. Antes de mais nada, então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, esclarecendo esse assunto, que hoje ainda é um assunto muito pouco conhecido da comunidade científica e do cidadão em geral, né? E que é um motivo de orgulho para a gente. Então, eu estar aqui hoje, podendo divulgar um pouquinho dessas informações, informações reais, para a gente é realmente um grande orgulho e uma satisfação. Em relação ao convênio que a gente está fazendo com o ExaFly, hoje eu diria que eu me arrisco a dizer que esse convênio, sim, ele vai sair. Por quê? Porque é um convênio que ele já está bem desenhado entre os três consórcios que existiam, como foi falado no vídeo, o australiano, o da Agência Espacial Europeia e o russo e faltava alguém que fornecesse justamente alguns pontos que são cruciais para o lançamento. Que é o quê? A parte do acelerador, que são os foguetes que a gente vai estar fornecendo, o VS50, e falta um local de onde seja feito o lançamento. Isso caiu como uma luva para o Brasil. Por quê? Porque a gente está no momento de divulgar e promover o Centro Espacial de Alcântara. A gente está querendo botar eventos cada vez mais relevantes naquela localidade, não só para desenvolver a população local, toda a economia local, mas principalmente para mostrar para o mundo que nós temos esse potencial e que ele é diferencial em relação ao resto do mundo. Então, isso já é um grande indicador de que a coisa vai dar certo. Além disso, os foguetes também, por serem tecnologia nacional, quando a gente tem a possibilidade de associar essa tecnologia a um produto de alto valor agregado, que é o produto da hipersônica, isso aí ganha uma relevância muito maior. Então, a gente hoje, eu poderia dizer que a gente tem todos os elementos para que a gente faça esse convênio, que faça ele dar certo. E muito mais que isso, porque hoje o consórcio do Exafly, o produto Exafly, ele é um produto que o comando da aeronáutica já percebeu isso, a EB já percebeu isso, e ele é um grande mitigador de risco para o nosso produto propiper, o 14X, que é o hipersônico. Porque o hipersônico, a gente vai comentar no decorrer do programa, ele pode ser dividido em duas partes. É a prancha, é a parte de cima, é o Wave Rider, e a parte do propulsor. A parte do propulsor, a gente já está bem dominado. A gente vai fazer um lançamento no ano que vem, e as coisas estão caminhando de forma adequada. A parte da prancha, ou seja, a manobrabilidade, a ciência de materiais, a malha fechada, a telemetria, ainda existem alguns gargalos. E é aí que entra o Exafly. Por quê? Porque todos esses gargalos, ou a grande maioria deles, já foi superada na medida em que ele é um planador. Ele não tem a propulsão, mas todas as outras funções que são atreladas ao produto, eles já desenvolveram. E quando o Brasil entra, ele entra com um poder de barganha grande o suficiente para que a gente tenha acesso a todos esses dados. E tendo acesso a todos esses dados, a gente primeiro economiza anos de pesquisa, a gente mitiga erros, economiza recursos financeiros, porque a gente não vai estar investindo em determinadas pesquisas que já existem em solução. E mais do que isso, traz soluções comprovadas para o nosso produto. Então, eu diria que o Exafly, sim, vai ocorrer, porque a Agência Espacial Brasileira, o Comando da Aeronáutica, já deram o aval, falta agora simplesmente fechar esses detalhes na parte técnica, coisa que já está ocorrendo lá na Europa. A gente tem elementos nossos, técnicos nossos, lá, já inclusive absorvendo essa tecnologia. E mais do que isso, nós já fomos aceitos nessa comunidade. Então, hoje, eu poderia dizer que a possibilidade de a gente ter quatro consórcios no Exafly é bastante grande. Ou seja, a gente pode dizer que vai ter o russo, o europeu, o australiano e o brasileiro. Não só com o Comando da Aeronáutica, Agência Espacial Brasileira, mas com empresas nacionais. Ou seja, trazendo essa tecnologia, gerando recursos, fazendo a economia realmente girar, gerando empregos e fazendo a coisa acontecer muito de forma, muito mais ampla do que propriamente só a parte técnica. Mas todo o entorno dessa pesquisa, todo o entorno do cluster tecnológico vai estar sendo movimentado. Legal. Bom, a gente está falando aqui do convênio que o Brasil está para assinar, assinou no final do ano passado, em 2000. O convite foi em 2016, assinou ano passado, em 2018. Com a ESA e agora está guardando tratativas técnicas. O Brasil vai entrar nesse projeto, que deve ser lançado em 2021, inclusive, dando um foguete, um motor foguete S50 e a logística de lançamento, a campanha de lançamento lá na base de Alcântara. O foguete, a gente tem aí o convênio da FINEP para o desenvolvimento lá com a Vibrais, foi de 80 milhões para 6 unidades. Mas aí é custo de desenvolvimento, talvez tenha um... Provavelmente, o custo será menor no futuro. Vocês têm fechado um custo total de quanto o Brasil vai investir nisso, comandante? Então, hoje o custo a gente está usando... Eu não tenho de cabeça o valor exato. Isso aí quem está gerenciando é o DCTA, por meio da divisão de projetos do subdepartamento técnico. Então, eu não teria, até porque parte dos materiais a gente estima um valor para poder dar, mas o que eu posso dizer para vocês de antemão é que é um valor relevante, frente ao que os outros consórcios já investiram, a ponto de que a gente está tendo acesso total a todos os dados da campanha. Então, se a gente for ver, por exemplo, o consórcio australiano, ele está entrando com uma fração menor de investimento. Não tem acesso a todos os dados. O Brasil, sim, está entrando com acesso a todos os dados. Eu posso estar enganado, mas é algo em torno de 5, 6 milhões de euros. De valor equivalente. Eu não estou aportando dinheiro. Eu estou aportando produto, que para a gente é relevante colocar isso no mercado também, até para ganhar relevância, e a campanha de lançamento, utilização do sítio de Alcântara, que é também relevante para a gente. A gente tem um retorno indireto muito grande também. Agora, a questão de Alcântara, ela ainda está sendo discutida, ela é maior, imagino eu. Mas há alguma relação entre o acordo de salvaguarda que está sendo assinado e esse projeto? Existe alguma dependência entre eles? É preciso assinar um acordo para poder lançar, por exemplo? Não, então. O acordo de salvaguarda, que foi assinado, inclusive foi amplamente divulgado nas mídias sociais, ele diz respeito, sendo bem breve, bem direto, a utilização de equipamentos que tenham componentes americanos. Então, na medida em que o equipamento que a gente vai lançar, seja o ExaFly, seja o 14X, ele utilize componentes americanos, se a gente não tivesse esse acordo, a gente não poderia lançar. Até aí é o que eu entendo. Na medida em que o governo federal conseguiu assinar esse acordo com o americano, aí sim, a gente pode lançar qualquer veículo que contenha componentes americanos, sem restrição. Então, ao meu ver, para que a gente lance esse veículo, o ExaFly no caso, não seria necessário assinar mais nenhum tipo de acordo com os Estados Unidos, que é o acordo que tinha que ser assinado com ele, já foi assinado. E agora sim, a gente tem que fechar esse contrato com os três consórcios, fazer parte desse grupo, desse conglomerado, para poder fazer o lançamento do ExaFly aqui. Legal. Estamos falando das iniciativas brasileiras no desenvolvimento de protótipos de voo ou de defesa, em que sejam capazes de voar em velocidade supersônica, que o Coronel Lester vai me corrigir, é acima de Mach 7, 5 vezes a velocidade do som. O nosso protótipo é que deve voar Mach 7. Mach 10. Mach 10. Mais rápido ainda. E agora vamos saber, então a gente falou sobre esse consórcio com a Exa, com a entidade europeia que pode nos ajudar no desenvolvimento. Vamos saber agora sobre o nosso protótipo, em que pé está o 14X brasileiro. Acompanhe no VT. O projeto 14X, ele teve início em meados de 2008, e o principal objetivo desse projeto é demonstrar em voo a propulsão hipersônica aspirada. Por que aspirado? O termo aspirado está relacionado ao modo pelo qual se dá a combustão dentro do motor hipersônico. Em vez de você levar o comburente, o oxidante, o oxigênio, como no caso de um motor foguete convencional, nesse tipo de propulsão, o oxigênio é aproveitado da própria atmosfera. Daí o termo aspirado. Com isso, você consegue um melhor desempenho, grosso modo dizendo, desses motores, de tal forma que eles conseguem atingir velocidades, no caso aqui do 14X, cerca de Mach 10 a 30 quilômetros, perdão, 30 quilômetros de altura, de altitude. Grosso modo dizendo, isso equivale a uma velocidade de entre 11 e 12 mil quilômetros por hora. Ou trocando isso, talvez, no número que represente, que dê uma ideia da dimensão tecnológica, dos desafios tecnológicos desse projeto, é como ir daqui, São José dos Campos, até São Paulo, em cerca de 30 segundos. Aqui nós temos uma representação esquemática do veículo 14X, onde basicamente nós podemos identificar duas grandes áreas. O motor hipersônico, propriamente dito, os primeiros ensaios em voo desse motor são previstos para o BN 2020-2022, 2022, e para a gente ter uma ideia do tamanho, essa seção aqui nós temos em torno de um metro e meio, aproximadamente. Aqui nós temos a carenagem do veículo, o veículo propriamente dito, cujo o sistema integrado, os ensaios em voo, os testes em ambiente relevante, são previstos para o BN 2026-2028, e o tamanho completo, total, desse sistema integrado é aproximadamente cerca de 4 metros. A própria perturbação causada pelo deslocamento do veículo na atmosfera, e se a gente dá o nome de uma onda de choque, isso ocorre, esse fenômeno ocorre bem aqui na ponta do veículo, faz com que haja, então, o escoamento, o ar, seja empurrado aqui dentro do motor. Isso gera, então, condições para você estabelecer um regime de queima em velocidades supersônicas. É isso que confere uma característica toda especial, uma performance muito maior para esses veículos. E, ao mesmo tempo, parte desse escoamento faz com que haja a própria sustentação, uma asa do veículo, é a própria sessão que a gente chama aqui de intradores, a parte embaixo do veículo. Se você imaginar uma régua, onde zero são as pesquisas iniciais, inove o produto entregue, hoje nós estamos prestes a alcançar um nível 6 dessa régua, com os ensaios em voo, ou seja, você testar o seu sistema em um ambiente relevante. Então, para chegar até esse ponto, nós contamos com a ajuda de vários outros institutos de pesquisa, universidades por meio dos seus alunos, enfim, quando você tem um desenvolvimento técnico-científico, até um TRL, esse é o nome dessa régua que eu acabei de mencionar, até um TRL em 3, 4, faz sentido você utilizar capacidades, competências já instaladas dentro do próprio tecido de ciência e tecnologia que o país, no caso o Brasil, possui. A partir de um certo desenvolvimento, é o mundo que nós estamos entrando agora, alguns dos atores começam a se modificar. Você começa a contar, por exemplo, com uma participação mais ativa do setor produtivo, das empresas. Hoje, efetivamente, isso já está acontecendo no Projeto 14X, onde uma etapa importante do seu desenvolvimento, que é o projeto de engenharia de sistemas, ele está sendo conduzido por uma empresa contratada, que possui a competência de transformar, digamos assim, aquelas ideias, aqueles conceitos demonstrados em laboratório, em um artefato onde eu consigo realmente demonstrar em voo. um passo cada vez mais próximo do produto propulsão hipersônica. Legal, então, esse foi a explicação sobre o nosso protótipo, o protótipo brasileiro. Deve ser lançado o motor no final do ano que vem, né, Coronel? Exatamente. O motor do 14X, ele é feito, a gente chama de 14XS, justamente porque é do motor, é o simétrico, né, que é o motor que a gente rebate, lançado no ano que vem, em outubro. E aí, no outro ano, quer dizer, ano que vem, em 2020, em 2021, o Brasil deve participar do lançamento do Exafly europeu. Perfeito. E aí, em 2022, possivelmente, a gente lança, faz o segundo lançamento do nosso protótipo, aí já testando todo o corpo, talvez? Não, ainda não. Na realidade, a nossa ideia é fazer esse primeiro lançamento em 2020, onde a gente vai ter um tempo de experimento um pouco maior do que a gente já fez no solo, pegar esses dados e aí sim voltar para a bancada, para confrontar os dados que foram extraídos no voo real, e confrontar com os ensaios que a gente fez nos túneis de choque e com as simulações que a gente realizou. E de forma a realimentar, validar tudo aquilo que a gente calculou. E em 2022, a gente estaria fazendo um novo lançamento do 14XS, ou seja, do motor novamente, com algumas melhorias. Provavelmente com acendimento ou com alguma coisa a mais. Se tudo der certo, a gente vai ter melhoria. Senão, a gente vai revalidar o lançamento já a partir dos dados que a gente vai fechar a cadeia. Ou seja, a gente vai ter passado pelas três fases. Simulação, o ensaio de solo no túnel de choque e o voo. Esse voo é altamente ilustrativo para que a gente possa realimentar, melhorar os nossos modelos e mitigar falhas e mitigar riscos para um próximo lançamento, que aí sim vai ser o lançamento do veículo completo, mais para frente, que aí é o 14XW, que é o 14X completo. Isso deve ocorrer em torno de 20, 2026. Legal. Nós vamos para um rápido intervalo e já já a gente volta com mais informação. Você vai conhecer o laboratório onde são feitos os testes no nosso propulsor. Em um instante só. Estamos de volta, segundo o Bloco Brasil Consciência, falando hoje do desenvolvimento de protótipos de voos supersônicos, ou hipersônicos, melhor dizendo, aqui no nosso país, no IEAV, em São José dos Campos. Nós falávamos no último bloco a respeito do nosso propulsor, do desenvolvimento dele. Vamos conhecer agora o laboratório onde são feitos os testes em solo para ver se tudo vai funcionar direitinho. Acompanhe. Esse é o Laboratório de Aerotermodinâmica Hipersônica, professor Nagamatsu. O nome é homenagem a um dos pioneiros da hipersônica no mundo, o professor Nagamatsu, falecido já. E a missão do laboratório é desenvolver e pesquisar tecnologias hipersônicas. Nós realizamos ensaios em solo que são imprescindíveis para que a gente possa avançar o nível de prontidão das tecnologias hipersônicas que nós pretendemos, que estamos pretendendo desenvolver, que é a aeronave hipersônica e do motor hipersônico. Os ensaios em solo, para que a gente possa realizá-los, a gente utiliza uma família de dispositivos laboratoriais hipersônicos, que nós chamamos de túneis de vento hipersônicos. Atrás de mim, eu tenho um dispositivo que a gente utiliza para realizar os ensaios em solo, que nada mais é do que produzir em laboratório as condições de voo do motor ou da aeronave. Para que a gente possa simular essas condições de voo no nível de laboratório, a gente utiliza o túnel de vento, que nada mais é do que um equipamento que gera esse vento hipersônico em cima do modelo que vai estar localizado dentro da sua sessão de teste. Então, tudo o que a gente tem que fazer é, inicialmente, armazenar um tubo com alta pressão, liberar essa alta pressão rapidamente, de maneira que, quando ela é liberada, ela induz ondas de choque que vão aquecer e pressurizar o gás teste, que vai ser, então, acelerado para cima do nosso modelo, através de uma tubeira, que é um bocal de aceleração de gás. Só para dar uma comparação, um único disparo, isso é R$ 5 mil para os cofres. Um saio em voo custa R$ 15 milhões, dessa ordem. Então, antes de voar, é preciso você explorar o que você conseguir no nível de laboratório para você seguir para o próximo ciclo, que é o de desenvolvimento de produto. Hoje, nós estamos focados em entender, certificar e operacionalizar a tecnologia do motor Scrum Jet, que é o 14XS. Então, a gente realiza experimentos de aerodinâmica, experimentos envolvendo combustão supersônica, que é o coração do motor. No próximo ano, a gente espera certificar tudo o que a gente viu no laboratório, agora em voo, em uma escala maior, durante 5 segundos de voo. Dar a partida no motor e fazer ele operar durante 4, 5 segundos. Dois primeiros testes, operacionalização, partida e operação de um motor Scrum Jet, que é o motor que vai ser o sistema de propulsão da aeronave, que é o planador hipersônico, que é o 14XW. E nós vamos demonstrar em voo essas duas tecnologias, a operação do motor e a operação da aeronave. As aplicações das duas tecnologias de aeronave e de motor, a gente costuma dizer que ela é dual. Ela tem tanta aplicação civil para transporte civil de alta velocidade, tanto de pessoas ou cargas. A aplicação espacial, a tecnologia de motor que a gente investiga pode ser utilizada, por exemplo, a ser um estágio de propulsão rumo ao espaço. Então, acesso facilitado ao espaço, outra aplicação. E aplicação na área de defesa. Pode ser, por exemplo, utilizado para fins de defesa do país, sem sobra de luz. Legal, obrigado ao Israel, que nos atendeu dentro do laboratório, mostrando toda aquela estrutura. Ele já havia nos atendido numa oportunidade anterior. Vocês viram ele ali mostrando o túnel de vento. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre esses túneis de vento daqui a pouquinho. Bom, vou perguntar aqui para o coronel. O Israel, que é o gerente do laboratório, falou de uma preocupação de vocês com relação aos custos do projeto. Um disparo em solo custa R$ 5 mil. O que vocês estão planejando que é necessário testar em voo, dá ordem de R$ 15 milhões. E, neste momento, nós estamos vivendo um contingenciamento de verbas, tanto nas instituições militares, quanto nas instituições de estudantismo. No caso, vocês têm a pós-graduação. Como é que a sua unidade está se virando com isso? Como é que foi atingida a sua unidade com esses cortes? Então, foi boa pergunta, até por conta da realidade que a gente está passando no país hoje. A imprensa está divulgando amplamente esse tipo de corte. E a gente, como parte do governo federal, está sendo contingenciado da mesma forma que todas as outras universidades. A gente não é uma universidade, a gente apoia o ITA, a gente tem alunos lá dentro. E a gente é uma ICT. Mas, da mesma forma, a gente está sofrendo contingenciamento. Aí, a pergunta é bem pertinente. Como que a gente está sendo impactado? Nas mesmas proporções que todos os outros. Por quê? Porque foi um corte do governo federal em igual ordem de grandeza. E como que a gente está gerenciando isso? Chama planejamento. Na realidade, a gente hoje, a gente não é uma instituição pura e simplesmente técnica. Eu não estou lá simplesmente com técnicos que estão desenvolvendo um produto que é de relevância mundial e que pode, de alguma forma, impactar o conceito equilíbrio geopolítico mundial. Eu tenho associado a todos esses técnicos uma série de pessoas que trabalham com planejamento e com gerenciamento de projetos. Quando a gente fala de gerenciamento de projetos, eu estou falando de dar tudo certo e de, eventualmente, dar alguma coisa errada ou a gente ter algum tipo de impacto. Quando a gente planeja um 14X ou um projeto como o Propiper, propulsão hipersônica, eu estou falando de vários milhões de reais. Alguma coisa pode dar errado e eu não posso deixar de cumprir minha missão. Eu não posso deixar de entregar o meu produto final para a sociedade ou para o meu cliente, que é o Comando Aeronáutica e o Ministério da Defesa. Então, hoje, associado ao meu projeto, eu tenho uma série de análises e avaliações de mitigação de risco. É contingenciamento de risco. Então, eu sei, no início do projeto, e aí nisso a gente é muito profissional, a gente elenca todos os riscos que podem acontecer e, na iminência de cada um desses riscos, na eventualidade dele ser avaliado como altamente impactante ou altamente provável, a gente tem uma matriz de identificação e aqueles que são tidos como os mais impactantes, a gente tem formas de mitigação. da mesma forma que aconteceu no ProPipe. Então, se hoje eu tenho realmente um contingenciamento e o contingenciamento pegou o nosso projeto de forma, eu diria, até bastante relevante, eu tenho já, e eu já tinha isso muito antes do contingenciamento acontecer, eu já tenho formas de mitigação para esse tipo de problema. Vou deixar de fazer? Negativo. Não vou deixar de fazer. Só que com o orçamento desse ano, a gente já está falando, não é um contingenciamento, então, não foi corte. Em não sendo corte, eu ainda tenho expectativa de chegar a esse dinheiro que foi contingenciado. Se chegar mais para o final do ano como é prometido, a gente continua realizando tudo de acordo com o planejado. Na medida em que esse contingenciamento se tornar um corte, que é uma outra alternativa e aí é um risco um pouco mais agressivo para o nosso projeto, eu já tenho como postergar algumas fases desse projeto para que eles sejam absorvidos pelo orçamento do ano que vem sejam reinseridos na nossa cadeia produtiva e mantenham da mesma forma como está planejado hoje o nosso lançamento para outubro. Então, o que a gente faz, e aí sim, eu comentando não mais como técnico, mas como gerente do projeto e como dirigente máximo da minha instituição, é um planejamento muito criterioso de projeto, tendo embaixo de mim gerentes de projeto que estão sendo, não só no nosso nível, mas no nível Estado-Maior de Aeronáutica, sendo analisados pela sétima subchefia, que só trata de gerenciamento de projeto em curso, para que esse tipo de risco que pode acontecer, esses e muitos outros, podem estar acontecendo para eles serem mitigados e de alguma forma eles impactarem o mínimo possível o projeto. Então, o que eu digo hoje, ocorreu o contingenciamento? Sim. De forma relativamente pesada? Sim. Isso vai impactar o nosso projeto? Se a coisa continuar do jeito que está hoje, não. Por quê? Porque a gente conseguiu replanejar todo o projeto e implementar nesse projeto um novo curso que a gente já tinha pré-estipulado e pré-definido de mitigação de risco. E com isso, continuar com o lançamento para outubro. Algumas fases que estariam sendo feitas esse ano, e aí a gente teria um pouco mais de gordura, um pouco mais de tempo para resolver, a gente passa para o ano que vem, para serem absorvidas com o orçamento do ano que vem, e a partir daí a gente teria um pouco menos de tempo para resolver, para manter o prazo do lançamento. Isso é factível, isso aí não tem problema nenhum, e realmente o que a gente faz é ter que ter uma agilidade um pouquinho maior. Por quê? Porque essas fases que foram contingenciadas e que a gente absorveu, elas não estão no meu caminho crítico. Então, aquelas fases pertinentes ao meu projeto do caminho crítico, a gente não mexe. E aquelas outras que tinham uma certa gordura para serem executadas, são aquelas que a gente absorveu esse valor no contingenciamento e jogou lá para frente. Então, o nosso caminho crítico continua sendo percorrido, como gerente de projeto, e vão ser absorvidos no ano que vem. E aí os dois caminhos, o crítico e o paralelo das outras atividades, eles se encontram no tempo hábil para que a gente permaneça no lançamento. Contingenciamento pode ser mais prejudicial se ele tomar outras ordens de grandeza em que eu me obrigue a mexer no meu caminho crítico, aí a gente compromete o meu lançamento. Mas o que a gente tem hoje é que mesmo o contingenciamento que a gente tem hoje, ele não impactou porque o meu gerente de projeto, o alto comando aeronáutico, na pessoa do estado maior da aeronáutica, souberam gerenciar isso para que a gente pudesse absorver esse contingenciamento justamente nessas fases não críticas, não do caminho crítico. E a gente permaneceu com o nosso lançamento previsto e que vai ocorrer em outubro do ano que vem. O que o senhor chama de caminho crítico? Uma etapa obrigatória para o projeto? Então, caminho crítico que eu chamo é o seguinte, a gente no decorrer do projeto, e aí falando como gerente de projeto realmente, a gente tem etapas que elas são mais demoradas. Essas etapas mais demoradas, por exemplo, vamos citar um exemplo, fabricar o meu veículo acelerador, o meu VSB30. Eu tenho que são 10 meses de fabricação. Se eu deixar para fazer isso a partir de junho do ano que vem, já é certo que eu não vou conseguir lançar em outubro, porque eu tenho os 10 meses. Então, eu não posso mexer nessas fases mais longas. Isso é um caminho crítico. Eu tenho que começar logo para ter esse produto ou esse componente pronto para o teu lançamento. Mas eu tenho outros que são mais simples. Por exemplo, vamos botar o modelo de engenharia. O modelo de engenharia para esse projeto é um modelo extremamente inovador. Por quê? Porque eu estou falando não de um modelo que vai ser usinado numa indústria. Eu estou falando de partes usinadas e eu estou falando de partes que estão sendo construídas em manufatura aditiva, impressora 3D, dentro do meu instituto. Então, na medida em que eu tenho os recursos e eu consigo manobrar esses recursos, ela passa a ser uma fase mais curta. Então, se eu fizer essa fase agora em maio, ou se eu deixar para fazer em junho, julho, agosto, eu sei que ela vai demorar, por exemplo, um mês e ela é flexível. Eu posso fazer agora, fazer lá na frente, que ela vai estar pronta quando o meu foguete estiver pronto. Ou seja, o que é a fase crítica retomando a sua pergunta? É o caminho crítico, né? É justamente o caminho composto por esses eventos que eles são mais longos e autodependentes. Então, por exemplo, eu preciso ter um foguete para depois fazer a integração do meu veículo na ponta do foguete, ou da minha carga útil na ponta do foguete. Eu só posso fazer a integração depois que eu tiver o foguete. Agora, esses acessórios, vamos chamar assim, eles não estão no caminho crítico, porque são steps, né? São fases curtas, porém necessárias, mas que elas podem ser jogadas aqui em paralelo, mas que elas têm que estar prontas lá na frente na hora em que esse caminho crítico estiver sendo percorrido. Perfeito. Mas, em geral, então, aquilo que não necessariamente impactar no que o senhor chama de caminho crítico, ou no andamento das fases aí, vocês vão jogar para o ano que vem, para ver se absorve no próximo orçamento. É, não tudo. Alguma coisa, apesar do contingenciamento, a gente não teve que contingenciar tudo que era fora do caminho crítico. Então, eu tenho o caminho crítico e tenho algumas outras fases que eu consigo já me preparar. Então, alguma coisa assim. Agora, tudo que foi contingenciado, sim, está fora do meu caminho crítico, para que eu possa absorver no orçamento do ano que vem. É claro que fica impossível da gente tentar esmiuçar isso em uma conversa desse tamanho e aqui. Mas, isso, você tem um orçamento de 20 milhões e você cortar 40% é bastante complicado. Sem dúvida. Então, isso, imagino que nessa questão da gestão, além dos itens relevantes, específicos para o projeto, eu não sei se tem verba carimbada específico para esse projeto. Tem, tem. Tem. Temos, temos. Mas, aí, vocês também estão contingenciando em outros aspectos na base, em outras atividades para poder sobrar mais dinheiro para aquilo que é mais importante ou não? Da base, eu não entendi. O IAV como um todo. Ah, não, estão precisando fazer o 14x. Mas, vamos deixar um pouco essa outra pesquisa aqui, que é uma pesquisa básica, eu não sei o que poderia fazer para poder direcionar para esse programa. Não, na realidade, não. Tudo, eu, aí, como dirigente máximo falando, eu tenho vários projetos. Todos os projetos que eu tenho lá dentro hoje, eles são considerados estratégicos e de relevância nacional. Na medida em que eu recebo o meu dinheiro, aí é exatamente o que você falou. Esse dinheiro, ele vem carimbado. Ele vem numa determinada verba e vem com determinado PI, que é justamente o PI para cada um dos projetos. Na medida em que eu entendo que todos eles são importantes, eu, no início do ano, no final do ano passado, eu já conversei com o Estado-Maior da Aeronáutica e aí a gente teve a alocação do orçamento para cada um desses projetos. Eles estão cientes e estão acompanhando. Na medida em que foi contingenciado, eu permaneço com todos os meus projetos vivos e, no caso do 14x, o dinheiro que foi contingenciado, foi contingenciado do 14x. Por quê? Porque eu consegui mitigar todos os riscos atrelados a esse contingenciamento, fora do caminho crítico que eu falei, e permanecer ele vivo, mantê-lo vivo, na realidade. A ideia é essa. Os meus outros projetos, que têm outras fontes de recursos, eles foram intocados. Porque, realmente, o contingenciamento foi colocado todo em cima do 14x justamente porque é o que tem mais verba. Então, é o que conseguia absorver a maior parte do contingenciamento sem ter nenhum tipo de impacto extremamente agressivo para o andamento do projeto. Então, os outros projetos, eles não foram alterados. Aí você me pergunta, mas seriam, se o contingenciamento fosse grande o suficiente? Aí eu teria que reanalisar com o estado maior da aeronáutica para a gente ver a que ponto a gente poderia mexer nesses outros projetos, que também são estratégicos, para que a gente não perdesse o lançamento do 14x. Mas, hoje, o que eu posso dizer é que a gente não precisou mexer nesses outros três projetos e que o 14x permanece, sim, contingenciado, porém, com o cronograma em dia e com o lançamento previsto inalterado. Legal. Bom, falando um pouco mais sobre o desenvolvimento lá no IAV, além das partes mecânicas, da propulsão, do motor, eles também trabalham com computação de ponta para tentar resolver, solucionar alguns dos desafios do projeto. Acompanhe no VT. Com uma simulação, então, a gente consegue varrer uma série de condições que o nosso veículo pode estar sujeito, condições de voo, usando simplesmente o computador. Para isso, a gente utiliza uma série de equações matemáticas, faz um tratamento numérico nessas equações e, a partir daí, tenta extrair algumas características de interesse para a gente, para o 14x. Nesse momento, a competência que nós temos é mais ligada à simulação da área na parte do ar, circulando dentro do motor, ou externo a ele, a gente faz simulações de dinâmica dos fluidos computacional. Então, é basicamente essa parte, a gente faz uma análise numérica do escoamento hipersônico que a gente quer analisar no 14x. Nós utilizamos softwares comerciais, ou seja, softwares que nós compramos, que já têm desenvolvido os modelos matemáticos para a gente executar simulações. E nós também utilizamos softwares que nós desenvolvemos aqui dentro da nossa subdivisão. A gente desenvolve alguns códigos que auxiliam a gente a conseguir rodar simulações computacionais. Uma das frentes da nossa subdivisão de concepções avançadas é desenvolver softwares para a prospecção de novas geometrias, novos conceitos de veículos hipersônicos. Aqui, por exemplo, a gente tem algumas saídas. A gente simulou a cápsula Apollo nesse software. Apollo teve um desenvolvimento bastante predominantemente em saídas e solos. E aqui a gente conseguiu, em alguns segundos, nessa ferramenta que a gente está lidando, por exemplo, processar vários ângulos de ataque e várias outras configurações aerodinâmicas, configurações de voo, vamos dizer assim. Então, agradecer mais uma vez ao pessoal lá do IAV, recebeu a gente, deram entrevista, explicaram bastante sobre o desenvolvimento. Vamos voltar aqui no Coronel Lécio. Bom, nós estamos falando de estudos, de propostas, de desenvolvimentos. O Israel já falou que o protótipo pode ser usado para transporte, pode ser usado para defesa. Mas o que vocês almejam? O que a aeronáutica pensa do hipersônica, do projeto hipersônico, como o primeiro produto? Nós vamos ter um míssel hipersônico, como a Rússia testou esses dias atrás um protótipo deles? Nós vamos ter um VANT, um veículo não tripulado que vai poder monitorar o nosso país, a Amazônia, as divisas? Enfim, o que vai sair dessa pesquisa e imediatamente poderá retornar à sociedade de uma inovação em um produto? Então, hoje foi boa a sua pergunta, porque isso é uma pergunta que passa na cabeça de muita gente. Hoje, quando a gente olha para o mundo, o que a gente está vendo é uma grande nova corrida armamentista. Como a gente teve lá na época da Guerra Fria, que é a área nuclear, míssel de longo alcance. Hoje tem muita gente falando de hipersônica, tem muita gente, China, Estados Unidos e Rússia, numa corrida bastante acirrada para dominar essa tecnologia. Então, isso é o contexto mundial hoje. O que o Brasil tem e o que a gente hoje aspira? Foi o que você perguntou. Hoje, o que a gente precisa é desenvolver o que é demandado para nós. Desenvolver um protótipo de propulsão hipersônica que desenvolva determinadas tecnologias. Qual o nosso objetivo como ICT? Desenvolver tecnologia que permita a propulsão hipersônica e, com ela, o Wave Rider, que é manobrável. Então, hoje, qual o produto que eu posso ter de imediato dessa pesquisa? Primeiro, desenvolvimento de materiais, desenvolvimento de malha de controle, desenvolvimento de circuitos elétricos, desenvolvimento de propulsão hipersônica e domínio da tecnologia hipersônica. Só falando de tecnologia, por si só, já é mais do que suficiente para justificar o investimento nessa pesquisa. Por quê? Porque são tecnologias de ponta que, por si só, já geram spin-offs, já podem alimentar empresas, já podem ser agregadas a determinados produtos de altíssimo valor agregado, para que eles possam ser colocados, e aí sim, nas empresas da base industrial, não só na base industrial de defesa, mas na base industrial, para quê? Para fazer com que a sociedade seja beneficiada, para gerar emprego, para movimentar a economia, e melhor, para movimentar toda a sociedade em volta de uma determinada área de lançamento ou de um cluster tecnológico. Eu estou falando de uma pesquisa que, em São José dos Campos, ela pode movimentar não só todas as empresas do parque tecnológico hoje, mas do entorno, para desenvolver pesquisa, para gerar emprego, para gerar produto e para colocar isso aí no mercado. Eu posso falar de uma área como é a Alcântara hoje, que tem alguns problemas sociais, que tem alguns problemas que podem ser melhorados a partir do momento que eu tenho uma tecnologia dessa, sendo experimentada em Alcântara, e que esteja fazendo pessoas irem para lá, para desenvolver hotel, para desenvolver restaurante, para desenvolver uma série de outras, periféricos, vamos chamar assim, que não estão intimamente ligadas ao produto final, mas que vão ser melhoradas em suporte. Eu estou falando de melhorar o Federal do Maranhão, uma UFMA ou uma UEMA, a Estadual do Maranhão, em termos de pesquisa, coisas que hoje, até algum tempo atrás, não existiam. Hoje a gente tem um acordo do CLA com essas instituições para poder gerar pesquisa justamente focando a área espacial. A área espacial é altíssimo valor agregado, elas são produtos realmente diferenciados, e se a gente for ver o valor final do quilo do produto espacial, seja um satélite, seja um foguete, seja o que for, em comparação a outros tipos de produto, a gente vai ver que esse valor agregado ao produto, ele gera uma renda muito maior. Então, por si só, a pesquisa já é relevante. Aí você me pergunta, o que a Força Aérea está pretendendo? Hoje ela pretende desenvolver um protótipo que voe a velocidades hipersônicas e que seja controlado. A partir daí... Dominar a tecnologia. Dominar a tecnologia, exatamente. Isso é um fator de suas horas por si só? Sim, é um fator de suas horas. E aí eu como militar, eu como Força Aérea, eu como Ministério da Defesa, ter conhecimento, ter o domínio de uma tecnologia que seja de suas horas no contexto mundial, ela me eleva a um outro nível nesse equilíbrio geopolítico mundial. Quer dizer que eu vou fazer um míssel? Não. Mas quer dizer que eu tenho condições, que eu domino essa tecnologia? Sim. Posso fazer, né? Falou de míssel, mas posso fazer também um avião que voe a velocidades hipersônicas? Podemos chegar lá. Na medida em que eu domino a tecnologia de propulsão e que eu domino todo o controle, que eu domino o data link, né? Eu posso fazer. Então, o produto propriamente dito, isso aí, ele não está completamente fechado. Hoje, o que que é interessante, o que vai sair da nossa pesquisa e desse produto que a gente está analisando aqui? É a tecnologia hipersônica. É o domínio da propulsão, do controle dos materiais e tudo aquilo que é atrelado a esse tipo de tecnologia, que por si só já coloca o Brasil num estágio, num nível completamente diferente do que a gente está hoje, na medida em que pouquíssimos os países dominam parte dessa tecnologia, o Brasil vai fazer parte desse grupo de países, desse seleto grupo. E com essa projeção internacional, a gente tem também, logicamente, que anda junto a parte de suas horas do domínio da tecnologia. Bacana. Nós vamos para um rápido intervalo. A gente volta já já com o terceiro bloco, com muito mais informações para vocês. Tanto só, não sai daí. Terceiro bloco, estamos de volta falando hoje do desenvolvimento do protótipo brasileiro de velocidade hipersônica e sobre o acordo que o Brasil acaba de assinar com a ESA, a entidade que controla o desenvolvimento espacial europeu para participar do projeto ExaFly, também de um veículo hipersônico que deverá ter seu primeiro teste no ano que vem, segundo o Coronel Lester, será aqui no Brasil, lá de Alcântara. Seguindo adiante, as pesquisas com o nosso protótipo hipersônico continuam, mas o Brasil quer avançar mais depois do desenvolvimento desse protótipo. E para isso, o IAV está se equipando com um novo laboratório. Vamos conhecer no VT. O que nós estamos trabalhando atualmente é num projeto. O projeto, todo projeto, ele tem um início, meio e fim. No entanto, o conhecimento envolvido no voo hipersônico através da atmosfera terrestre, ela não se resume apenas no 14X. E nós queremos que essa tecnologia, esse conhecimento que nós estamos desenvolvendo de ir aprendendo no projeto 14X, eles migrem para projetos ainda mais avançados. E para isso, nós precisamos de vários túneis que, na verdade, o túnel de vento é uma ferramenta de descoberta. Então, e cada um deles tem um propósito. Por exemplo, aqui no caso, o T5, ele será um túnel de desenvolvimento. Ele é um túnel que é, a operação dele não é tão flexível quanto os túneis de pesquisa, como, por exemplo, o T3, o T1, o T4 e o T2. Então, esse é o túnel T5, é o mais novo túnel da divisão de aerotelodinâmica hipersônica, o laboratório professor Henry Kenagamatsu. E ele é o túnel mais poderoso que nós teremos assim que ele entrar em operação. Ele vai ser capaz de ensaiar o nosso veículo, o Wave Rider, no 14X completo, em escala 1 para 1, nas condições de voo. Ou seja, as condições que o veículo vai encontrar voando a 10 vezes a velocidade do som a 30 km de altitude. O tamanho dele é justamente para ele ser capaz de prover as condições de voo, que são bastante intensas, em termos de número de máquina, de temperatura e de pressão. E o que vai ter aqui nessa ponta? Então, o que está faltando, o túnel não está completo, o que falta aqui, aqui nessa sessão, será acoplada uma tubeira que vai transformar a alta pressão de ar e temperatura em energia cinética, em velocidade, no caso, a 10 vezes a velocidade do som, na pressão e na temperatura que o veículo vai estar a 30 km de altura. e, obviamente, após a tubeira, vai faltar uma sessão de teste como aquele tanque, aquele tanque branco que está ali, que vai abrigar o modelo do 14X em escala 1 para 1. Então, nós estamos falando, além desse comprimento que já foi mostrado aqui durante a sua filmagem, nós temos em torno de 4 mais 10, em torno de 16 metros para trás do túnel, que são os dois componentes que estão faltando, a tubeira e a sessão de teste, para os quais nós já temos o projeto. Então, esses túneis, na realidade, eles se complementam no sentido de que, eu costumo brincar, haverá vida após o 14X. Nós não vamos encerrar, até por isso mesmo que existe a divisão de aerotero-dinâmica hipersônica. Então, o projeto 14X é agora, sem dúvida nenhuma, o carro-chefe dessa divisão, mas, quiçá, à medida que nós estivermos nos aproximando do final do projeto 14X, como já foi mencionado pelo doutor Demerval, em torno de 2028, nós temos que já ter alguma outra coisa que vai ser, digamos assim, a continuação do projeto 14X. Tá aí, vocês viram só o tamanho do túnel de vento do T5? A gente já tinha no programa anterior mostrado o túnel de vento do laboratório deles, que era, até aquele momento, o maior do Hemisfério Sul. Esse aí é o maior do mundo, não? Não, do mundo não, mas ele é o maior do Hemisfério Sul, sim. Continua sendo o maior do Hemisfério Sul. É, vai ser, até porque ele não é um túnel de desenvolvimento, não é um túnel de pesquisa, e ele vai conseguir colocar dentro dele o veículo hipersônico em tamanho real. Ou seja, aqueles quatro metros que a gente falou no bloco anterior, vai, o protótipo vai entrar e a gente vai conseguir medir exatamente o que vai acontecer em voo. Porque quando a gente fala de medir em escala, e aí essa é a importância de ter um túnel desse tamanho, uma capacidade instalada desse tamanho, é que por mais que a gente reduza o nosso veículo com as proporções certas, quando a gente joga em cima dele um ar na velocidade que a gente espera, se a gente for raciocinar, a molécula de ar ela não vai diminuir na mesma proporção. Ou seja, algumas interações elas podem ser corrompidas em termos de entendimento do que está acontecendo por conta da molécula de ar não diminuir, mas o veículo vai ser pequeno. Quando a gente faz esse mesmo experimento, aí sim, com o veículo no tamanho certo, de um para um, aí sim, as interações que a gente vai estar medindo com todos os sensores instalados em cima do meu protótipo, essas vão ser reais. E aí vão me dar os dados necessários para que eu possa fazer aí sim um ajuste fino para quando eu for para o voo eu conseguir ter os dados mais coerentes possíveis com o que eu vou encontrar no experimento. Então agora no laboratório novo vocês vão ter o T1, T2, T3, T4 e T5. O T4 é aquele que está instalado lá no outro laboratório. Está no outro laboratório. E aí desativa aquele laboratório, o anterior? Então ele fica de backup. Na realidade, eles são túneis de pesquisa, na realidade, que eles vão continuar existindo para a continuidade da pesquisa. Para o caso desse protótipo, como ele já vai ter superado essa fase da pesquisa, que são os níveis de maturidade mais baixos, TRL 1, 2, 3, 4, a gente passa para o desenvolvimento. Então a gente precisa de um túnel dessa natureza. Mas esses outros túneis que já existem no outro laboratório, aos poucos eles vão migrando daquele laboratório lá para esse laboratório novo. A gente vê que tem bastante espaço ali. Então a gente vai concentrar numa mesma área toda a infraestrutura instalada, não só de ensaios de solo, mas também de ferramentas computacionais, que é um nível anterior para que a gente possa realmente, é aquilo também que a gente comentou no bloco anterior, a gente conseguir economizar ou gastar o mínimo de dinheiro possível para desenvolver o meu projeto. Eu estresso o meu projeto na parte computacional, na parte de simulações, faço um afinamento do meu projeto. Entendo indícios bem relevantes de que aquele modelo, aqueles ângulos, aquelas inclinações são as adequadas, a gente parte para os túneis, que aí é um ensaio de solo e a gente evolui em nível de maturidade. E aí, tendo ensaiado em túneis como é o T3, que vocês viram, e depois ensaiando no T5, que vai ser esse túnel quando ele estiver realmente pronto, a gente consegue aí sim, falar agora nós vamos para o voo com o máximo de probabilidade de dar certo, porque aí o ensaio em voo é realmente caro, são aqueles 15 milhões que foram falados antes, e aí sim, validar todos os conceitos. Eu não preciso fazer mais de um, dois, três ensaios para validar um conceito. Por quê? Porque eu já estressei esse modelo no solo gastando muito menos dinheiro. Então, aí eu valido o meu modelo, ou seja, eu chego num TRL mais alto com o mínimo de gasto para a sociedade, para a instituição e necessita, eu desonero na realidade o comando do aeronáutico e a sociedade e consigo entregar da mesma forma um produto de alto valor agregado e de alto desenvolvimento tecnológico. E a conclusão desse laboratório está prejudicada pelo contingenciamento de recursos, não? Então, não está também. A gente tem alguns equipamentos que iam ser comprados para esse laboratório, como foi contingenciado, isso aí a gente teve que jogar para o ano que vem. Faz parte da infraestrutura do 14XW. Então, a gente jogou para o ano que vem, ela não está prejudicada na medida que, como eu falei, faz parte de um caminho não crítico, mas ela foi impactada sim pelo contingenciamento, mas não chegou a comprometer a operacionalidade da demanda que a gente precisa no timing do avanço do projeto. Só para deixar claro para o telespectador, 14XW seria o primeiro protótipo? Então, pensando numa escala temporal, o primeiro que a gente vai lançar, que vai ser agora em outubro de 2020, é o 14XS1. É o primeiro lançamento do 14XS, que é só o motor. Eu estou testando propulsão hipersônica. Em 2022, eu faço um segundo lançamento do 14XS, que é o 14XS2, já com os dados realimentados desse primeiro voo. Com isso, a gente pretende estar com a propulsão hipersônica sob o domínio tecnológico nosso, TRL-7, pronto para entregar para alguma empresa, para alguma indústria, e ser usado, por exemplo, como propulsor no segundo estágio de um foguete. E aí, com isso, tem uma série de outras vantagens em termos de carga paga, em termos de empuxo, em termos de acesso ao espaço. Então, a gente está falando de acesso ao espaço, que pode ser um daqueles produtos que você me perguntou também no bloco anterior, o que eu vou fazer com a hipersônica? Posso fazer o que eu quiser, posso fazer acesso ao espaço, posso fazer míssil, posso fazer o que for. Não é ainda o escopo do projeto, é desenvolver tecnologia. Mas aí eu falei, 20 e 22, a gente dá dois anos de espaço, e em 26, a gente faz o lançamento do 14XW, que é o que? Aí sim, é o motor com a prancha em cima, que é o W de Wave Rider. Esse Wave Rider, ele vai utilizar todos os conceitos que foram falados nos blocos anteriores, da onda de choque, que gera sustentação, e que é manobrável. Por isso que a gente dá esse espaço um pouco maior entre o segundo lançamento do 14XS, que é o propulsor, até o primeiro lançamento do 14XW. E esses anos que a gente vai ter entre um e outro, eles são extremamente importantes. Por quê? Porque dá tempo de eu maturar os dados dos lançamentos dos propulsores, e melhor que isso, dá tempo de eu esperar voltar esses meus técnicos que estão lá no ExaFly, eles vão estar voltando com todos os gargalos tecnológicos na cabeça para implementar quando eu fizer a transição do meu motor para o meu veículo completo. Então, todas aquelas eventuais dúvidas ou eventuais gargalos tecnológicos que eu tenho que são inerentes ao desenvolvimento de um projeto desse que é multidisciplinar e de altíssimo valor agregado, eu vou ter esses técnicos retornando ao Brasil e trabalhando diretamente focado nesses sistemas do meu modelo. Então, eu tenho um lançamento em 26, e se necessário for um outro lançamento em 28, aí sim, para definir a tecnologia já com simulação, ensaio de solo e no voo. E aí sim, eu entrego para o meu grande cliente, para o meu patrocinador, o meu sponsor, que é o estado maior do aeronáutico, o comando do aeronáutico, fala, a tecnologia está aqui. E aí a gente parte para as aplicações. Mas já tendo dominado e demonstrando para o mundo que o Brasil conseguiu dominar isso em um tempo relevante temporalmente coerente com o resto do mundo. Que isso é possível justamente porque a gente começou há 12 anos atrás, tudo isso pesquisa básica e que a gente consegue chegar em pé de igualdade com as maiores potências do mundo em relação à hipersônica. Só para a gente fechar a questão, esse primeiro lançamento, que é o S, ele é só o motor. Como é que vocês vão lançar esse motor no espaço? Ele vai no foguete, aí ele vai funcionando junto com o foguete, ele vai soltar ele lá para ver como é que ele funciona solto? Porque são apenas 4 segundos, né? 4 a 5 segundos. São 5 segundos de experimento propriamente dito. Então, qual que é a ideia, né? A gente vai ter um foguete que vai ser o VSB30 que a gente chama de VH. É Veículo de Acelerador Hipersônico. A gente precisa dele para que a gente consiga atingir as condições no meu motor para que ele consiga acender e queimar. Porque ele é feito para começar a queimar ali em Mach 3,5, Mach 4. Então, ele precisa de uma aceleração inicial. Tem que estar muito rápido para começar a queimar. Tem que estar rápido, é. Porque justamente um motor desse, ele não tem partes móveis como a gente tem em outras turbinas, que tem um compressor e que gera a compressão necessária para quando eu jogar o combustível, ele acender. Então, essa compressão é dada pela própria velocidade do ar. Então, o ar entra. Então, eu não consigo decolar como decola um avião onde a velocidade relativa do vento é zero. Então, eu preciso desse acelerador. Então, eu tenho o foguete. Na ponta do foguete, eu tenho um estágio de equipamentos, uma baia de equipamentos que vão proporcionar a telemedidas, a parte de funcionamento e medição e na ponta eu vou ter o motor. Só que o motor, se a gente for ver o desenho, ele é assimétrico. E se eu botar simplesmente um motor assimétrico, ele pode gerar alguma perturbação no voo ou um giro ou um desequilíbrio que vai fraudar os meus dados. O que nós fizemos? Nós pegamos e pegamos o motor, nós espelhamos ele. Então, hoje, o que vai ser testado no 14XS, o SS é de simétrico. São dois motores simétricos que eles vão me dar não só um maior equilíbrio em voo e uma maior estabilidade do meu voo completo, como vai me permitir medir duas vezes, uma de cada lado, todos os sinais que eu preciso. Então, escoamento do ar, pressões, temperatura, esses motores, eles vão completamente instrumentados para que possam ser transmitidos por telemetria para a minha estação de solo e eu possa validar esse experimento. Ele vai desconectar? Não, não vai. Ele vai voar cativo até que ele caia no mar, no local onde a gente está pretendendo. É a intenção recuperar? Não é a intenção recuperar. Esse aqui, não. Todos os dados, eles estão sendo desenvolvidos, os sistemas, eles estão sendo desenvolvidos para serem enviados completamente por telemedidas. A gente, da estação de controle de Alcântara, a gente vai estar recebendo todos eles e aí vai estar processando. Então, o objetivo, nesse momento, não é recuperar ainda. Quero só ver se um motor der resultado diferente do outro. Vai parecer Brasília com dupla carburação. Não dá para regular de jeito nenhum. Bom, gente, esse foi o nosso programa com relação ao projeto brasileiro de desenvolvimento de um protótipo hipersônico e hipersônico. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui. Você que nos acompanha, pode assistir todo o nosso conteúdo no YouTube. Está aí para vocês na tela nosso endereço. Também no Facebook, você pode acessar o nosso material junto lá da Rádio CT e todos os outros produtos desenvolvidos pelo nosso sindicato o Sindicato. Você fica na sequência com a programação normal dos nossos distribuidores. Obrigado pelo carinho da audiência. Um abraço e até semana que vem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti